Seu PC Gamer e muito mais na análise informática, perde tempo não, link na descrição. Fala galera, tudo certinho? Estamos trazendo mais um vídeo de reação para o canal, finalmente trazendo um videozinho de HS aqui, a minha comunidade querida, a comunidade que eu amo, onde tudo começou, onde eu fiz amigos e tenho amigos até hoje, nesse mundo da internet, estamos aqui né, todo mundo falando da nova expansão, a jornada da porra louca, você pode ver que quando sai expansão, na hora, olha o tanto de gente, olha o tanto de gente online aqui, você vê aqui, você vai dia de semana para fazer missãozinha, rapaz, você não vê ninguém aqui, aí quando tem esse alvoroço aí da nova expansão, a galera toda abrindo packs aí, fazendo live de abrindo packs, e o Osvaldeira não pode ficar de fora, estou fazendo um videozinho aqui, as pessoas falam, pô Osvaldeira, você parou de jogar HS, pô! Falei, não velho, não parei de jogar, eu jogo, sempre entro para fazer as missãozinhas e tal, não subo muito no ranking, mais para pegar o cardzinho, o verso do card, mas vamos abrir aqui, 15 pacotinhos da nova expansão, a jornada da porra louca, e tem um pacotinho aqui que a gente ganhou também, que vamos abrir, que é o do Anisort, né, se não me falha a memória, e no próximo video, vamos abrir mais 15 pacotinhos, ou quem sabe 20 pacotinhos, vamos ver as missões que eu tenho para fazer ainda, mas vamos lá, vamos abrir a primeira, vamos começar pela pior, né, a mais antiga, e vamos ver o que vem, galerinha, vamos falar só, nossa, de primeira lendária, primeiro pacote, galera, uma lendária, vou fazer aquele print maroto, vou fazer aquele print maroto, para, 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 talvez usar na thumbnail, né, caso não saia mais lendárias, e eu vou falar, galera, só das principais lendárias, né, galera, vamos ver aqui essa, essa rara aqui, ó, é o de druida, grito de guerra, se você possuir cetum, né, que é a cartinha, que é o pacotinho da expansão, e vamos na lendária, galera, primeiro pacote, primeira lendária, primeira vez no canal, já deixa o like, já se inscreve, e já curte a fanpage, e já se dá, e dá a seguida lá no Twitter também, vamos lá, galera, primeiro, hein, tô olhando pra vocês, hein, a lendáriazinha, no início do turno do seu oponente, ela tem 50% de chance de comprar um card extra, vai virar pó, né, não preciso nem dizer, né, não podia, não podia esperar muito de um primeiro pacotinho de lendária, nosso amigo Alme aqui, só lendária lixo, mas vem, né, de vez em quando, né, então, vamos lá, agora vamos pro que interessa, quero mais uma lendária aqui, pelo menos, galera, que são as lendárias que estão no meta, aquela vai virar pó, aquela vai virar pó, eu tô ligado, eu tô ligado, vamos abrindo as cartinhas aqui, tentando conversar ao mesmo tempo, para não ficar muito grande o vídeo, é, uma cartinha de todas as classes, é, folha humanina, sei lá, folha humanina monstruosa, não pode atacar, eu tô ligado já, eu enfrentei um deck de, eu acho que foi de, paladino, cara, que, tem aquela, sacerdote, né, que silencia, e você tem uma missão de, jogar peitiço, é, no, no, no próprio lacaio, para ganhar alguma coisa e tal, então, essa cartinha nova, que é uma dinâmica nova, que vai ter no meta, não sei se vai ser muito forte, mas, vai estar no meta, e a épica, todas as classes, grito de guerra, adapte seus murlocs, também, que é, é uma coisa nova no meta aí, que é a questão do adapt, né, que a gente vai ver bastante, que eu não tô muito entendido, mas muitos também não estão, porque, o meta tá bem, tá bem difícil ainda, vamos ver a rarinha, a rara e todas as classes de novo, de guerra, se você jogou um elemental no último turno, descubra um elemental, então, galera, eu montei um deckzinho de Nzort, antigão, um hunter Nzort, eu fiz 5 barra 1 com ele, e perdi, pra um deck de, de xamã, nesse esqueminha aqui, ó, se você jogou elemental no último turno, descubra um elemental, o cara encheu, o campo de esse, porra de elemental aí, meu irmão, não deu nem condições pra mim, pra gente ficar, pra gente ficar esperto, pelo que o pessoal comentou, é o xamã, sacerdote, sacerdote, tá forte, cada vez que você jogar uma fera neste turno, adicione uma fera aleatória na sua mão, é uma dinâmica também, que eu já tô vendo bastante também, essa questão de você jogar e comprar uma cartinha, vamos ver, só uma rara agora, a rara de druida, adapte seus lacaios, todas as classes, se você jogou elemental no último turno, receba provocar escudo divino, olha que carta desgramado, essa carta aí, escudo divino, quem sabe entra no paladino, não sei, mas essa de, essa porra de elemental aí, meu irmão, tá fácil não, ele dá, eu joguei contra um xamã, não deu nem pro cheiro, cara, encheu o campo de elemental, foi evocando, direito de guerra, se você jogar um elemental no último turno, adicione o geisser, de chamas a sua mão, de mago, então tem elemental até na porra, de mago, é, elemental acho que tem em todos, em todas as classes, né, a gente tem que ver aqui, onde eu vou ter mais, vamos ver, porra, queria uma lendária de primeira, sacanagem, vai logo na, não sei se é sorte ou azar isso, velho, raro, não, tá, uma arma aqui de ladinho, até aqui ainda, não abrir, porra, vamos passar, vamos passar, vamos ver, porra, lendária de, lendária de Cetum, velho, puta que pariu, é muita falta de sorte, na moral, na moral mesmo, vamos ver aqui a rara, sacerdote, desculpa um lacalho que custe oito ou mais, evoque-o, a carta aqui pode ser até, não sei, velho, que às vezes você está precisando, por exemplo, você quer uma carta aí, uma lendária que, que não vem nem a pau, aí você, se essa vir, você pode invocar ela, mas mesmo assim, essa aqui também pode não vir, se não invocar porra nenhuma, também, ficar na sua mão, não gostei não, grito de guerra, descubra um feitiço, cause dano equivalente ao custo dele, ao seu herói, cartinha básica de bruxo, né, sempre causa dano, recupera a vida, naquela dinâmica que a gente já conhece, duas raras, vamos na primeira, onde bruxo, cause 3 de dano, a um lakai, evoque 3, pichorreda deixas, pode combar legal, com aquela que vai ganhando, mais um de ataque, não sei, desculpa um lakai, curtir de novo essa carta, livre do amor, sei lá, não deu pra ler, livre do ador, sei lá, não li, quero mais uma lendária, senão eu vou acabar esse vídeo aqui, puto da vida, aí vai ficar pras outras 15, ou 20, deve ser 20, até eu fazer as missõezinhas, último suspiro, evoque um demon saura, então, você dá um poderzinho de ataque pra ela, morre, evoca, e você faz aquela missãozinha, de jogar feitiço no lakai, e tal, e você evoca alguma coisa, você evoca uma lendária, não sei direito, evoca alguma carta maluca, de caçador, cada vez, cada vez que for jogar uma fera, neste turno, adicione uma fera aleatória a sua mão, é bacana, porque, tipo assim, caçador não tem tantos, carros que compram cartas, tinha aquela fera, no turno 2, que se fosse maior, você comprava, que usava bastante, mas fora isso, fora isso, muito, muito, muita, pouca forma de comprar, né, Vladino, conceda o efeito venenoso, a sua arma, é, que efeito é esse, não sei, tem que pesquisar, o que o efeito venenoso faz, se vocês souberem, deixem no comentário, para os Valdeira aprender, depois que veio uma lendária, mais uma rarazinha, todas as classes, não pode atacar, mesma bota, bomba com aquele elemental, 0 barra 0, que evoca 5, mais uma rara, começou bem, agora começou a decair, grito de guerra, adapte-se, depois adapte-se, 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 é uma fera, né, uma feralzinha, pode entrar, por que não, um adapte-se, hunter, back adapte-se, do hunter, vamos abrir mais um pacotinho, grito de guerra, destrua um pirata, e receba, um mais um, uma carta, é uma fera, não, não achei tão interessante, limita, só a pirata, não, achei legal, não, não usaria, não gosto de carta, tão assim, limitada, uma douradinha, para virar, pó, provocar, último espírculo, você dá mais um, um lacaio, aliado, aleatório, pode virar pó, sem problemas, é, paladino, conceda 2, mais 6, e provocar um lacaio, quando ele morrer, evoque um, este, golden, este golden, este golden, este golden, este golden, e metal, chegou atrasado, comecei a gravar, metal, ia participar da gravação, não está, está participando agora, um salve para o metal, que já, já deve estar bíblado, uma hora dessa, e a última pacotinho, galera, último pacotinho, último pacotinho, porra, veio uma lendária, nossa, é muita sacanagem, bicho, é, muita sacanagem, mais uma doradinha, para virar pó de druida, grito de guerra, se tiver, na mão, um lacaio, com 5 ou mais, de ataque, adapte, 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 beleza, vai virar pó, velho, estou precisando de pó, grito de guerra, se você jogou um elemental, no time do turno, é um geicer de chamas, o que é um geicer de chamas, não sei, vou ter que olhar, para ver se é uma carta boa, mas, é isso aí, galera, primeiro, os 15 packs, é, aqui da nova expansão, a jornada da porra louca, aqui, e, próximo vídeo, mais 15, talvez 20, vou ver as missõezinhas, aqui ainda, que eu tenho que fazer, eu não fiz, eu tenho aqui, essa aqui, para ganhar, uma skin, de herói, essas missões, eu vou fazer, até lá, até o próximo vídeo, acho que vou fazer, 20 vídeos, 20 vídeos, 20 packs, e, bem provável, que eu estarei, mais bem informado, sobre, o meta, galera, então, deixa o like, é muito importante, para avaliar, deixa o comentário, para dar aquela animada, aquela empolgada, e, até o próximo vídeo, um abraço, e, tchau! Tchau!